Falta um pouco de sinalização, né? Ufa! Eu parei a galera, o GPS tá marcando que tem uma cidadezinha aqui e parece que tem um pilarejo. A gente então andou aqui, 17 exatamente ali, 12km. Olha lá, a gente tava andando aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver bem. Mas agora tá aparecendo o tal do pilarejo ali na frente. A gente espera que tenha uma entradinha lá. Agora que ele reconheceu, a gente não tá no negócio. Tá ali na frente, né? Não, tá ali ó. Tem uma entrada, né? Acho que é aqui. A gente tem uma opção. Entrão. Proibido veículos na praia, ó. Então não pode ficar aqui com os veículos na praia. E aí? E aí? Mais uma vez, galera! Salve os pelos! Adoramos esses momentos de aventura aí, de André da Lina. Ah, bem legal! Galera, vamos embora agora? Sei lá, vamos andar por aí, vamos ver, conhecer um pouquinho mais. Vamos ver como é que é a galinha. Não vai, né? É igual... É isso que é o bom da gente sempre falar aqui. Olha os pontinhos de ônibus que é organizadinho. É. O pessoal pergunta pra gente assim, pô, e aí vocês vão dar o volta ao mundo de Kombi e tal? Cara! Vamos engajar. Se a gente não tiver muita grana, e provavelmente vai acontecer, a gente vai. A gente só não entra nessas ruas laterais assim. É. Que daria pra se divertir, ser legal e diferente. Vamos entrar pra lá. Pedrinhas pra lá, 4km, tá dizendo. Pedrinhas, é. Boqueirão Norte pra cá. Boqueirão Norte, vamos pro Boqueirão Norte, vamos ver o que tem pra lá. Tem ônibus, a gente passou pelo ônibus escolar, vocês viram? É isso aí. Mas se a gente tiver também condição, e a do Aron também quiser entrar com a gente, nessa parceria e nos ajudar, a gente vai de camper do Aron. A gente acha super legal as campers, porque tu pode botar ela numa 4x4, e aí essas aventuras elas ficam um pouco mais seguras, vamos dizer assim. É. Mas por hora a Maria é super guerreira. Quem sabe, conhece a Maria, sabe como é a bichinha aqui, não nega fundo. Dá um beijo. Ai amor, deu uma naringada. Tá. Olha só a galera. Opa. Meu nariz fica muito grande daí. Olha só galera, que engraçado, a gente tá andando aqui, e a gente tá olhando no GPS que tem ruazinhas laterais. Dá uma olhada aqui. Tá vendo? Tá marcando aqui ó, tá vendo as ruazinhas paralelas? Daí a gente tava olhando e falou, mas que rua paralela é essa? Porque olha aqui ó. Isso seria a rua, tá ligado? Tipo, olha isso aqui. Essas são as entradas que indicam aqui que são essas ruas paralelas. Pensa. É, só mato, 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 em tudo que é lugar, e daí toda tem essas entradas aqui. É, uns quarteirãozinhos assim marcados. Não tem nada. Talvez futuramente. É um plano, um planejamento municipal futuro, quem sabe. Vamos embora. Oxe, amiguinho, me diga uma coisa. Aqui a gente sai lá na ponte. Ah, então. É. Só na ponte lá, vai e segue toda vida reto. Toda vida reto. Toda vida reto. Muito obrigado. Valeu, querido. Valeu, querido. O que é um clarejozinho? Dá uma olhada. São... São... São Pedro tá com... Tá com micontinência urinária. Ó, mercado do compadre. Ê! Ê! Adoro! Pronto. Aqui é quantos quilômetros? Mais ou menos até chegar na ponte ali, que vai ficar em cópia? Ah, dá uns... Ai, na verdade eu não sei. Sempre vai ser mais ou menos. 20, 30 quilômetros? Mais? Mais. 40, 50 quilômetros. 20 quilômetros. Pra galera que pergunta aí do nosso projeto, se a gente dá carona ou não, até hoje a gente não tinha encontrado ninguém. A gente sempre encontrava trio, dupla, e a gente não gosta de andar fora da lei. A gente não anda com pessoas lá atrás. A gente não anda com pessoas lá atrás. A gente não anda com pessoas lá atrás. Até porque a gente sempre diz, a gente não pode, às vezes, tentar ajudar alguma pessoa e acabar tendo um problema prejudicando o nosso projeto. Mas hoje aqui, então, na Ilha Comprida, a gente conheceu uma moça, que ela tava no ponto de ônibus, a gente foi parar pra pedir uma pergunta. Ela falou, você pode me dar uma carona e tal, que eu tô indo? Ela falou, claro. Ela tava sozinha. Aí ela veio com a gente. Ela tá aqui na casa da mãe dela. Agora ela tá dando uma informação ali pra mãe dela. E o bom é que a gente não conhece aqui, então ela vai mostrando o caminho e contando as coisas pra gente. É isso aí. Aqui é onde é o centrinho mesmo. É, aqui é onde é o fervo, onde as baladinhas. As coisinhas estão tudo por aqui. É, tudo por aqui. Comércio mais forte. As forças estão aqui. E o celular. Vou te dar uma belação. Atenção no desvio. Obrigado. Valeu, tchau, tchau, viu? Tudo de bom lá e sucesso. Boa sorte. Obrigada. Tá bom, qualquer coisa eu mando umas fotos pra vocês. Isso. Tá bom, valeu. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gato, comecei a ficar com medo ali depois que tava começou a dizer que o gato foi preso, droga, meu Deus. Rapaziada. Não foi legal. Tchau, tchau. Então é isso aí, rapaziada. E essa foi a primeira carolinha que a gente deu por aí. Vamos embora então. As estradinhas pra andar aqui dentro da Ilha Comprida são bem boas e bem tranquilas, tá? Apesar até que, na verdade, nessa parte, já que a gente tá mais perto de Iguape, elas são todas asfaltadas. Então, bem legal. É um centrinho, uma cidade. É. É isso aí. Chegamos então. Ele nunca deixou falar, vocês viram? Ele liga a câmera e começa a falar. Então fala você, vai. Eu vou falar. Chegamos agora em Iguape, como vocês viram, a gente cruzou a ponte ali, que liga a Ilha Comprida Iguape. Agora a gente tá indo aqui, segundo a plaga, pra Orna Marítima pra gente ver o que que tem. Aqui é uma cidade histórica de turismo religioso, a princípio, até onde eu sei. E a gente vai ver se a gente encontra alguma informação turística, alguma coisa assim, pra gente ver o que tem de bom ali pra fazer. Pra quê? Pra comer. A Iguape. Bom galera, aqui em Iguape a gente parou aqui no mercado de artesanato e cultura. Vamos dar uma olhadinha o que que tem lá dentro? Beleza galera, a gente deu ali uma passadinha, mais um centro histórico, não tinha muita informação dentro ali do lugar onde aqui era a ponte de informação, só tinha flyers dos outros lugares, Caverna do Diabo, Parque São Miquel do Arcanjo, Car do Botelho, Car do Botelho. Então beleza, não tem muita coisa, vamos embora, a gente vai seguir agora então pra Juquitibá. Onde a gente vai dormir na BR provavelmente. É, não é que a gente vá até Juquitibá, mas Juquitibá é onde é que tá marcado o nosso GPS, que a gente vai dormir passando um pouquinho ele, que a gente vai dormir na BR-101 no posto de combustível. Por que isso? Porque amanhã a gente, de manhã a gente deve sair bem cedinho pra tentar fazer o YouTube, e aí mandar uma porrada de vídeo também, se Deus quiser, no ar lá, tipo, tomara que tenha um estacionamento bom. E aí depois a gente vai sair, vai chegar na casa do Bucaneiro, que é um amigo nosso aí, na verdade um amigo que a gente conheceu por aqui mesmo. Vamos ver então agora, rapaziada, como é que tá então aqui o nosso consumo da Maria. Fez 8.58. Opa, melhorou de novo, tá melhorando. A Maria, ela tava sem ritmo, entendeu? Ela ficou muito tempo parada, ficou chateada com a gente. Ela tava hashtag chateada. E aí pegou e falou assim, quer ver? Vou doer onde mais dói nesse projeto então, no bolso. Vamos embora então, galera. A aquisição do dia, um cacho de banana. Um cacho de banana e mais umas penquinhas de banana ouro. Banana na estrada é muito barato, galera. 7 reais aqui, o cachão de banana. Bom, galera, essa estradinha é cheia de banquinha de banana então, bem barato. Tipo, algum cacho inteiro, 7 reais. Cachão! Que é da banana branca. E ela ainda deu uma piquinha de banana ouro pra gente comer. E foi bem legal ali que a gente parou na banquinha, ela tem vários tipos. Banana mineira, banana não sei o que. E ela explicou isso. Ela foi explicando, ela tem aqui, tem aqui. Bem legal. Quase que a gente conseguiu negociar duas de 5 por 10 ali. Pra gente levar essa daqui. E ela tá meio perdolenga ainda então, a gente tem um tempinho aí pra comer elas. Então? Tem que a gente comer igual os doidos, banana. Agora não tem mais cabra marinaide. Mais uma vez, como vocês sabem. Ah, na foto do marinaide. Ah. Foi tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí